é o chão de pitanga aqui todo mundo vem comer é macaco, é jacu, é rato, é porra só não come os gato os gato não querem comer pitanga só quer ração, só quer ração, só quer ração, só quer ração pitanga não quer não, pitanga não quer não pitanga não quer não, só quer ração essa bendita árvore três anos sem produzir nada e agora resolveu produzir umas pitanga feia, umas pitanga meio deformada, não tá bonito como tinha que ser derruba pitanga na minha cabeça, derruba que briga, que briga Obrigado Pintangueira Pintanga A Pintanga aí, ó A Pintanga aí, ó Chica a Pintanga, chica a Pintanga Veio tanta Pintanga Que tá da cor da Pintanga aí, ó Pintanga, chica a Pintanga Pintanga, chica a Pintanga Pintanga, chica a Pintanga